Você gosta de cinema? E que tal ver a sua realidade nas telonas? A Pavesco, produção audiovisual do ensino, serviço e comunidade, é uma mostra competitiva de filmes realizada anualmente pela UFG. O evento exibe vídeos amadores que discutem a atual situação da saúde brasileira e servem como estímulo para a busca de melhorias nos serviços. A gente acredita que o vídeo, a ideia do cinema, ela permite uma alteridade nos alunos. Então o aluno começa a conseguir aperceber o lado do paciente, o lado do gestor, o lado até mesmo do funcionário público, por exemplo, que trabalha com a saúde. Além de inscrever vídeos, você também pode participar elegendo as melhores produções. A gente faz o convite para encorajá-los mesmo a tentar reproduzir, gravar mesmo alguns aspectos da realidade de vocês, que vocês se incomodem, estejam dentro da temática do ensino, do serviço e da comunidade. E tragam esses vídeos e inscrevam. A Mostra Produção Audiovisual do Ensino, Serviço e Aprendizagem é a UFG lutando por serviços de saúde participativos e humanizados.